Boa noite meus amores, o meu nome é Karina Padilha e hoje eu irei falar de Avon. Isso mesmo, essa é a minha primeira resenha que eu irei falar da marca, mas antes de eu fazer essa resenha incrível, eu irei falar do meu brinde, o da Avon que veio hoje junto com os meus pedidos que é o álcool Exel 70. Isso mostra gente que a marca, ela é uma marca que ela se preocupa com, é bem estar o de todos. E eu amei, eu amei, eu amei, eu amo empresa C. Então, vamos lá, vamos lá, né? Gente, eu irei falar sobre kit de vitamina C, que é a vitamina C, o tônico e a máscara esfoliante. Karina, como, o que você acha gente? Ele é maravilhoso esse kit. Ele é wonderful, 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 wonderful. Ele renova a pele, ele é antioxidante. O que que é um antioxidante? Vamos lá. É um produto que ele elimina a mancha atual, a mancha não, as fugas atuais e não deixa vir as futuras fugas. Isso é um produto que é antioxidante. Com a vitamina C, ela reduz as manchas gradativamente. E esse kit, gente, é o melhor kit que eu usei para as manchas. para as manchas. Ele é melhor que o baba, o de caracol, tá? Eu irei falar só isso, que ele é muito mais rápido. Ele, com uns 15 dias, vocês já irão ver um ultra, super, mega, re-uso, tá? Então, como que eu faço? Eu irei, é o almoço ultra, o gel de limpeza, né? Que eu lavo duas vezes ao dia, né? Aí eu uso o tônico. e isso é a noite, tá, gente? E a vitamina C. Após a vitamina C, eu uso um creme ou um óleo anti-date, que aí ele irá potencializar mais a vitamina C. Entendeu? No outro dia, eu uso a máscara esfoliante. Eu faço o quê? Eu vou esfolio a minha pele e nessa esfoliação, gente, ela fica amarelinha e fixa na pele. Eu esfolio até a parte das minhas olheiras. Entendeu? Nisso, eu fico de 2 a 3 minutos. Espero e retiro com muita água, mas muita água mesmo. Retirei, eu venho e passo o tônico, passo esse aqui e passo o creme e apago todas as luzes e vou mimir. Essa máscara, gente, ela é wonderful. Ela aclareia muito a pele. Ah, e por favor, não faça a mesma coisa da revista da Avon, que a mulher usou a máscara inteira. E essa máscara, gente, eu comprei ela tem um mês e ela ainda tem muita máscara, entendeu? Então, assim, é um pouquinho que você passa e faz a máscara o todo e age com um pouquinho, entendeu? E ela é wonderful. Esse, o tônico, é o melhor do mundo. Do mundo, que a hora que eu passo o tônico, gente, ele limpa a pele profundamente a pele, que parece que a mancha, ela irá saindo no algodão. É porque a cor da mancha sai diretamente no algodão. E aí, eu passo esse aqui e passo um hidratante à noite. De manhã, eu faço a mesma coisa, porém, eu passo esse e o hidratante e filtro solar. Muito filtro solar. E a minha pele tá outra, gente, tá outra. Aí, aí, aí eu vou fazer, ele me pergunta, Karina, e aí? E acne? A sua pele é oleosa. Deu acne? Deu, deu, três, três acne enormes na minha pele. Como eu fiz? Eu, eu fiquei 24 horas sem usar nada o produto. No outro dia, é só usando, gente. Eu fiz só lá. No outro dia, eu usei. Porém, reparei que a acne tinha o sumido. Entendeu? E acabou. E agora, uma vez na semana, eu fico um dia sem usar o produto. Para não dar acne lá em minha pele. Entendeu? E deu um super efeito. Eu amei esse, esse, esse kit. Eu, assim, né? Esse aqui é meu, né, gente? É meu. Cadê? Veio esse aqui. Veio assim. Eu comprei, né? Eu tive que comprar porque é linda. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. E compensa, gente. É caro, ué. É caro. Vai, fala para o vendedor. E aí? Divide três vezes o novo carro. Então, de crédito. Divido. Então, aí, eu quero comprar. E é isso. É excelente o produto. É maravilhoso. Assim, a minha resenha no blog, ela está maravilhosa. Mais que no YouTube. Mas, assim, e lá tem foto para vocês verem as minhas fotos e tudo. É ótimo. Esse produto é maravilhoso. E compre. Compre. Mas não, compre agora não, gente. Que agora é época de quarentena. Então, assim, após a quarentena, acabar essa crise aqui, o tal mundo. Aí, vocês vão e comprem, tá? Porque a minha criança, esse, ele não ia vir, porque eu não tinha finalizado o pedido. Mas, a avó foi e eles foram e mandaram para mim o pedido. Mas, assim, espera essa quarentena e fique tranquilo. Usa aquilo que vocês têm em casa agora, entendeu? Porque agora é uma época assim, entendeu? E fé, e muita fé, tá, gente? Força e strong. Então, é isso. Beijos, likes, se inscrevam no canal. E as pessoas que querem conversarem diretamente comigo, é no meu Instagram. Eu estou lá 24 horas por dia, 7 dias na semana. E eu respondo o todo mundo, ok? E o meu Instagram irá estar aí embaixo também. Beijos, tchau, tchau.